O Parque Nacional do Iguaçu registrou mais um recorde de visitação. Em setembro, 134 mil turistas vieram conhecer as Cataratas do Iguaçu, um aumento de quase 18% sobre o mesmo mês do ano passado. O acumulado de janeiro a setembro já passa de 1 milhão e 180 mil visitantes, 8% a mais que em 2014. O resultado confirma o recorde anual de visitantes. Os brasileiros representam o maior número de visitantes. Na lista dos 12 países que mais enviaram turistas, aparecem Argentina, Paraguai, Estados Unidos, França, Alemanha, Inglaterra, Espanha, Japão, Peru, Uruguai e Itália. Já está disponível na internet o resultado final do processo seletivo da Itaipub Nacional para as vagas na área de Direito e Jornalismo. Ao todo, foram 10 mil candidatos inscritos. A equipe de natação de Foz do Iguaçu participou no fim de semana do Campeonato Estadual do Interior de Natação. O evento foi realizado em Londrina. Os jovens iguaçuenses conquistaram o terceiro lugar na classificação geral, com 20 medalhas de ouro, 11 de prata e 24 de bronze. A delegação da equipe foi composta por 43 atletas, além da comissão técnica, formada por dois técnicos, um psicólogo, um fisioterapeuta e um estagiário. Tchau, 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 tchau.